Você já se perguntou se o que você pensa sobre você, de fato, é o que você pensa? Você, aí do outro lado, eu, Thalita, no caso, que pensa sobre mim, o que eu vejo, o que eu acho, sobre a minha personalidade, sobre a minha aparência, tudo que é Thalita, né? Se sou eu mesmo que penso isso. Bom, pessoal, eu mandei perguntas pra vocês no Instagram e muito obrigado. Se você estiver aí do outro lado, me respondeu lá no Instagram. Se você quiser participar das outras perguntas, vai ter meu Instagram aqui embaixo, se você quiser seguir. Mas você tem livre-arbrito pra escolher, entendeu? Você tem total liberdade pra me seguir se você quiser, porque é disso que a gente vai falar hoje. Enquanto você seleciona o ambiente que você tá inserido, ou se você é cuidadoso em perceber o que acontece aqui. A gente fala muito sobre estética no canal, que é a minha área de atuação, é onde eu sou formada. E eu gosto muito de trazer dicas pra vocês, de ajudar vocês a se cuidarem, a terem mais independência e saberem comprar seus produtos. Mas a nossa autoestima não é só aparência. Ela tá muito ligada a isso, por isso eu achei que esse vídeo era tão pertinente. Você já se perguntou se quando você se julga, quando você se questiona, e coisas que não estão legais pra você, seja sobre a sua aparência, seja sobre o seu trabalho, coisas que você faz, sua personalidade como um todo, se isso incomoda de fato você, se isso é feito por você, o quanto você é influenciado no seu ambiente. Sejam as pessoas que você convive como família, amigos, companheiros de trabalho, de estudo, pessoas que estão ao seu redor, além das suas redes sociais. Que hoje é praticamente 50% da sua vida, se não mais o que você vê na internet, o que você segue. Essa pressão estética, né, essa pressão social. Tudo que você enxerga ali que é melhor, ou é mais bonito. De fato, você pensa sobre isso, ou você simplesmente tá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Todo mundo acha isso, você também acha. Talvez fique mais fácil pra gente chegar nessa lógica pensando o seguinte. Eu, Thalita, sempre tive problemas com... A gente vai pra um lado mais de aparência, tá? Mas porque, né, sou mulher, a gente já sabe sobre isso. E não só isso, como a gente também acaba fazendo pra agradar outras pessoas. Quando eu fui estudar estética, imaginem que eu fui estudar com 100 mulheres. 100, 120, era um número assim. E era gente pra caramba, era muita mulher, muita mulher mesmo. E aí, como normalmente as mulheres têm um cuidado maior com a aparência, é bom a gente questionar sobre isso também, além de ser a área de estética, né, uma área onde a gente cuida da aparência. Então a gente tá juntando dois estereótipos aí, veja bem. Mas coisas que normalmente acontecem. Então, gente, de certa maneira, era um desfile de moda. A gente tava sempre super arrumada, maquiada. E nós tínhamos aula de biquíni, aula de calcinha sutiã, porque você precisa aprender a técnica, né, da aplicação. E eu sempre muito insegura nesses momentos, muito mesmo. Se você já é assíduo aqui no canal, você já sabe que eu tenho várias questões com o meu corpo em relação à estética, como cicatrizes, por exemplo, que eu tenho desde nova, desde a minha adolescência. E isso mexeu muito com a minha autoestima. Então, a partir do momento que eu aprendi e estudei, faço questão de ajudar quem também passa por isso. Mas também já posso dizer pra você que, de fato, eu tava muito mais preocupada com o que as pessoas iam pensar do que, de fato, o que eu pensava sobre aquilo. Depois que eu comecei a amadurecer o meu sentimento sobre as minhas cicatrizes, sobre o que eu pensava sobre mim, o que eu pensava sobre eu ter passado pelo que eu passei para ter as cicatrizes, eu pensei, de fato, isso é feio? Então, vocês me ajudaram muito com as perguntas do Instagram. Porque mais da metade das respostas foram relacionadas à estética, ao corpo. Você já parou pra analisar se, de fato, é você que pensa o que você pensa? Além do que, muitas vezes, a gente aponta o defeito do outro, né? A gente fala sobre o outro, seja sobre a inteligência da pessoa, seja sobre a aparência da pessoa. Será que, de fato, isso é uma coisa que a pessoa precisa mudar? Ou a gente precisa mudar? Como a gente pensa sobre isso? Então, eu te convido a fazer esse exercício, a fazer essa pergunta pra você, se, de fato, a estria que você tem no bumbum é uma coisa que você se incomoda, que você acha feio em você, e que você faz tanta questão assim, que ela suma. Ou você viu muitos bumbums bonitos no Instagram, e aí você pensa, quando eu vou ter aquele bumbum? É aquele bumbum que eu quero, então eu vou pagar e vou fazer o que for necessário para ter aquele bumbum no Instagram. E isso não funciona só pra aparência. A gente vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa que cresceu, que foi em busca, seguiu, alcançou seu sonho, e aí a gente fica, por que eu não alcanço meu sonho? Por que só comigo essas coisas não acontecem? Tem uma sabotagezinha aí, né? Tem um negócio aí que tá te puxando pra baixo. Será que quando você era mais novo, você não foi desestimulado em algum momento? Alguma coisa que foi falada pra você, não te fez repensar, e talvez te achar incapaz? Coisas que você ouve, talvez da família, talvez de amigos, ou que você não dá certo, e aí você sempre desiste das coisas? Eu tô só fazendo esse exercício, pessoal, que é lógico que a gente pode procurar uma terapia, a gente pode procurar uma ajuda pra fazer a gente mudar alguns pensamentos, nós temos redes neurais, então a gente vai fazendo memórias em cima das coisas que a gente vive, e eu não tô falando que é fácil não, que você desligar esse vídeo aqui e falar, beleza, me amo 100%, tá tudo maravilhoso, e é isso aí, minha autoestima tá ó... Não, não é isso, muito pelo contrário, a sua autoestima é estimulada por você diariamente, então se você se puxa pra baixo, muito provavelmente ela vai descer, no caso, e pra cima a mesma coisa. Como que a gente lida com alguém que chega pra você e fala, ah, você é feio? O que eu posso fazer com essa informação? Existe um vídeo muito legal, que vocês podem assistir depois desse, se vocês quiserem, tiverem um tempo, é da famosa Julia Tulesano, se você ainda não conhece o canal dessa maravilha, conheçam, o canal dela é incrível, ela fala em um vídeo sobre senso estético, sobre beleza, que a gente não veio pra agradar os outros aqui, a gente não é bonito pra agradar o outro, na verdade é pra nos agradar, no caso, mas questionem isso, e aí, ela cita um livro que chama O Paraíso São os Outros, e ela cita uma parte do livro, que é, não tem animal que não é bonito, se você não acha, talvez você não tenha entendido a beleza dele, Então gente, se perguntem se de fato, vocês enxergam as coisas, ou vocês estão olhando pelos olhos dos outros, olhando pras pessoas com carinho, desse mesmo carinho a gente se olha, a gente se questiona, e se ajuda quando a gente precisa de ajuda, e vê o quanto isso reflete na nossa vida, quanto as nossas escolhas são feitas de fato por nós, e o que nos rodeia, nos faz de fato bem, nos ajudam a crescer, nos fazem pensar, estimular, ser melhor, para nós mesmos, e para os outros, então acho que, a autoestima está muito ligada, como a gente lida, com os outros, e conosco, como a gente faz, para desenvolver, porque a gente veio aqui, para isso, pelo menos a gente, acredito que cada um, tem a sua religião, a sua crença, mas eu acredito muito, que a gente veio, para melhorar, seja para melhorar, a gente, para melhorar os outros, para melhorar o mundo, e aí você se pergunta, o quanto você tenta melhorar, por você, fazer por você, e o quanto você, pensa isso de fato, então seleciona, pensa um pouco mais sobre isso, se eu puder ajudar, de qualquer maneira, mesmo que seja com a aparência, uma forma que vai te deixar, com mais carinho, que vai te deixar, com mais amor sobre você, estou aqui, espero muito, que esse vídeo te ajude, não esqueça de curtir, aqui embaixo, é importante para divulgar, aqui no YouTube, e a gente com certeza, se fala mais, eu espero muito vocês, num próximo vídeo, se inscreve no canal, se você faz parte do time, a gente está time aqui galera, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho